A memória RAM é extremamente interessante, é extremamente essencial hoje, porque aquela memória de processamento rápido, de alta recuperação, recuperação instantânea, é extremamente importante para o processamento das informações no computador. E o que o professor Carlos disse aí, que o computador, quando você coloca mais memória, não fica mais rápido, isso foi uma surpresa para mim, professor Carlos, porque eu, quando coloquei mais memória no meu computador, eu acho que o menino também ali. Quando coloca mais memória RAM no computador, ele não fica mais rápido, ou pelo menos não dá uma sensação de que está mais rápido. Espera aí, espera aí. E por que acontece isso? Acho que você me ouviu mal, eu não disse que o computador não fica mais rápido, eu disse que o processador não fica mais rápido. Muito bem. Acontece que é como se houvesse mais pastas aqui naquela mesa, né? Não é que ele não fica mais rápido, o tempo geral de processamento fica mais rápido, porque tem mais espaço, ele pode buscar mais coisas rapidamente. Quando cabe mais coisa na memória RAM, ele busca mais coisas rapidamente e precisa fazer menos viagens até o HD, certo? O processador não fica mais rápido, mas o trabalho dele vai ser agilizado de maneira geral. Vamos falar em processador? Vamos falar sobre ele aqui rapidinho? Vamos dar uma olhada aqui nessa história de processador. O processador, ou CPU, que é diferente de gabinete de placa-mãe, processador é só esse camarada aqui, ó. A placa-mãe e o gabinete são coisas diferentes, eu tenho certeza que vocês já sabem disso. Com a função de executar as instruções e controlar a operação do computador, ele é o cérebro, ele é quem manda. O processador é quem determina tudo. Ele é que controla, ele é que executa. É óbvio que ele não faz nada sozinho, precisa dos programas, precisa do software que nós escrevemos para ordenar para ele o que ele tem que fazer, né? Nós somos os senhores da situação, certo? Então, o processador é o cara que controla tudo. Ô, Claudião, alguma coisa para dizer aí sobre o processador? Rapaz, o processador, assim, tem um bocado de coisa para falar dele, mas a princípio, você já falou muito bem, é o camarada que vai fazer efetivamente o processamento em si, né? Vai executar as instruções, né? Aí você diz executar a instrução. O que é uma instrução? Nunca vi uma instrução de computador. Você viu, né? Os colegas ali, eu também não vi não, porque esse negócio de instrução, eu já sei o que você vai falar, não vi não, não vi, porque eu sou bem novo, eu não sou da época de que programar vinha sempre, nem nada disso, é mentira sua. Mas, a instrução que ele está se referindo é o seguinte, quando você dá um clique no mapa, vamos lá, clicou para abrir o Word. Ah, mas, não, clicou para abrir o Word, isso aí é um ato do usuário, beleza. É, com certeza. Mas, na hora que clicou, isso tudo vai descendo de camada, né, pessoal? Vai, 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 descendo, vai, descendo. O que vai chegar lá no processador, desce aqui comigo, não é, de forma alguma, um clique. O que vai chegar no processador, subindo de novo, é o seguinte, é a informação de que você quer executar o acesso ao disco para fazer alguma coisa, certo? Então, isso é tudo quebrado. Vai chegar lá, a primeira informação, ah, ele quer acessar o disco. Se ele quer acessar o disco, é preciso que haja uma interrupção no processamento para eu acionar o dispositivo de entrada e saída, que é o disco rígido. Ou seja, vou acionar o driver lá, o device driver, para que ele possa acessar aquela informação, possa parar o processamento e ter acesso àquele dispositivo. Depois disso, quer dizer, quem é que vai executar essa interrupção? O processador. Depois disso, executou a interrupção, executou. Agora eu quero achar o arquivo. Então, se eu for achar o arquivo, é outra instrução. Ou outro conjunto de instruções ainda, né? Se você for olhar macro instrução ou micro instrução, Então, enfim, resultado da ópera, na aula que vem, a gente vai ver o tal de sistema de numeração. Acho que já é na aula que vem, né? Aí você vai ver o negócio de sistema binário, você vai enlouquecer, porque vai dizer, ah, mas para que eu estou aprendendo isso? Tudo lá embaixo é executado como binário, não é? É verdade. Então, o clique do mouse vai chegar lá embaixo como uma tripa de binário. Você não imagina o tamanho, né? Eu não consigo imaginar, não, mas uma tripona. Dá para pegar aqui, olha só o tamanho da tripa. Ou mais, né? É, se botar aqui, aí vai dar, mais ou menos por aqui, se der. Olha, a morte de 01, né? Está enlouquecendo os colegas longe. Está difícil, está complicado. Mas, enfim, o que importa é saber o seguinte, o que vai chegar lá embaixo não é nem de longe aquilo que você está vendo em cima. Então, você precisa estar ciente disso. Não é que você vai escovar a bit lá embaixo, não. Tem a ciência que é dessa forma que acontece, porque aí você nunca mais vai olhar para esse cara aqui como já olhou um dia. como o cara, ah, esse é o cidadão, esse é o cara. Não, você quer uma maquininha qualquer. Por falar nisso, vamos fazer uma visão rápida aqui e bem simples de como é esse cara aqui por dentro? Vamos embora. Vamos dar uma olhada. Esse processador aí, ó, ele vai ser dividido em unidade de controle, unidade lógica aritmética e registradores, certo? Sendo que essa unidade de controle, ela é que vai buscar os dados na memória e devolver para lá quando for necessário. A unidade lógica aritmética é quem vai efetuar as operações de fato. Lembrando que o processador, ele é uma máquina que faz soma. Ele conta. Ele faz só operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e operações lógicas. E ou não, ele só faz isso. Ele não faz nada além disso. Por quê? Porque ele é um circuito digital que tem portas lógicas e não sei o quê, que no final das contas se resume a isso. Por isso que a unidade lógica aritmética, que antigamente tinha só uma nos processadores, hoje já tem um monte delas trabalhando coordenadamente, por isso que ela é tão importante. É de fato quem executa as instruções. E o tal dos registradores, que estavam lá naquele triângulo, naquela pirâmide das memórias, são pequenas memórias que servem para auxiliar o processador. Fazendo o quê? Guardando temporariamente os dados que ficam dentro do processador. A gente tem um diagrama aqui, só para ilustrar essa comunicação. Nós temos aqui os registradores, um banco de registradores, uma série deles, a tal da unidade de controle, a unidade lógica aritmética, e tem uma parada aqui, um negócio chamado barramento interno, e o outro aqui, barramento de controle. Certo? O que são esses barramentos aí? Esses barramentos são as ligações físicas entre os componentes. A gente sabe que são circuitos, que são chips de memória. Cada um desses é hardware. Cada um desses é um componente hardware, e eles precisam se comunicar entre si. A comunicação dentro do processador acontece por meio do barramento. E a comunicação do processador, que é aquela CPUzinha básica, com o resto do computador, também acontece por meio de um barramento, que é chamado barramento externo. O barramento é como se fosse um fio, uma série de fios, de cabos ali, que ligam um componente de hardware ao outro componente de hardware. Liga o processador, é ligado na placa-mãe, e eles se comunicam lá entre os outros controladores, aqueles slots de expansão, onde você pluga a placa de vídeo, placa de som. Aquilo ali tudo se comunica com o processador através de um cara chamado barramento. E aí vai funcionar mais ou menos da seguinte maneira aqui. Esses registradores, a gente pode ler bastante sobre eles na apostila. E a gente tem aqui mais ou menos um esquema de como funcionaria isso. Tem uma instrução? Tem um tal de registrador que diz sempre o endereço na memória de onde tem a instrução que vai ser executada. Daí, a unidade de controle vai buscar lá na memória principal, seja ela memória RAM, memória cache, aquela memória primária, memória principal, traz para dentro do processador, decodifica, executa, busca algum dado, por exemplo, que seja necessário para executar essa instrução, joga lá para os registradores, que armazenam temporariamente os dados que vão ser manipulados por aquela instrução que está sendo executada naquele momento, passa para a unidade de lógica aritmética executar, depois devolve o resultado para os registradores, se for necessário, e depois manda de volta para a memória principal. Ou seja, busca o dado lá na memória, traz para dentro do processador, executa, devolve. Pega a próxima instrução, busca na memória os dados, traz para dentro do processador, devolve. Esse camarada que o Cláudio está chamando aqui de... como é que é? Que ele é um demente, né? Ele falou? Um imbecil. Vamos combinar... Demente, imbecil, tudo faz. Que, na verdade, ele é um cara muito simples. Se a gente olhar para esse diagrama aqui, tem poucos elementos. Acontece que nos computadores modernos tem muitos desses poucos elementos, e esses poucos elementos são compostos por circuitos, muitas vezes, bastante complexos, e que conseguem executar um grande número de instruções a uma grande velocidade. E é por isso que tem-se, às vezes, a impressão, falsa impressão, de que o computador é mais esperto do que a gente. Porque ele não erra. Se você mandar ele fazer tudo certinho, ele faz certinho. Ah, sim. A não ser que você mande errado ou que tenha algum erro de hardware, né? Alguma coisa assim. Aí ele vai errar. Agora, se você mandar ele fazer tudo certo, ele vai fazer certo. Acontece que mandar fazer sempre certo é complicado, né? É verdade. Mas, Carlos, só para pegar o gancho de novo, só estou pegando o gancho das suas explicações hoje, que estão sendo, inclusive, muito eficientes, viu? Parabéns já de antemão. Observe o seguinte, neste contexto aqui... O que você manda o gancho das suas explicações hoje, né?